Música A primeira atividade física é um remédio e como tal deve ser feita regularmente. Música Então esse aparelho trabalha a cintura, basicamente, os músculos do tronco, do dorso, o abdômen e um pouco de perna por causa do trabalho de pêndulo que a gente fala, né? Música E aqui trabalha a coxa, mas também a parte posterior da coxa. Lá naquele eu trabalha a parte anterior e aqui trabalha a parte posterior. Música Bem legal. E aqui trabalha um pouco a mobilidade do ombro, né? A pessoa pode segurar, vai e volta. Tá vendo? Isso é bem legal para o grupo idoso, porque eles perdem a mobilidade de ombro. Música Gira para o mesmo sentido, ó, tá vendo? Gira para o mesmo sentido e também fazendo o sentido contrário. Música Música Aqui é o famoso eliptecon, né? Porque é tipo a caminhada sem impacto, né? Então esse trabalho é bem completo. Trabalha em peitoral, costas, ombro, braço e perna também. Você puxando e empurrando ao mesmo tempo que faz a força com a perna, você trabalha todo o corpo. Esse aqui é o remador, né? Música Usa o próprio peso do corpo para trabalhar as costas. Música E esse é legal de perna, ó. O Abílio está mostrando de panturrilha, o trabalho de panturrilha, né? E a Yonara está fazendo já o trabalho de coxa, que é o famoso leg press, agachamento. Música Música